e bem-vindos ao canal aqui quem vos fala é eduardo de bittencourt milflores é a todos eu quero deixar um recado aí que as coisas se complicaram de vez no rio de janeiro e pelas informações as coisas não estão boas a mídia não tá passando aí muita informação mas a última informação que eu tive é tipo assim que as coisas tendem a piorar drasticamente então segue aí inscreve no canal e acompanhe essa matéria muito bacana sobre o rio de janeiro que eu posso dizer aqui que é rio rio babilônia lá porque a situação complicou bastante lá no rio de janeiro escreve aí segue o canal isso é bom o que nós temos para comentar hoje é um fato aí que não é muito legal eu não sei onde é que eu botei meu tripé eu tô só com o tripé grande de gravação mas vamos seguir aí para dar informação a informação é muito sinistra o que eu tô sabendo lá no rio de janeiro sobre o rio de janeiro é que o número de facções com nós e traficantes é maior superou o número de um número de policiais dentro do rio eu não sei como é que foi feito essa estatística não sei exatamente como foi feito esse número ou como eles avaliar de repente talvez eles tenham uma informação embora eu tenha lido assim não tenha convertado toda a leitura o que eu vi assim ó que se isso for verdade isso nas próximas horas assim pelo que eu sei e como eu morei a vida inteira assim dentro de comunidade assim nós temos um problema muito grande que vem acontecer agora com a chegada da noite que é quando a é o horário que o pessoal começa a entrar em conflitos e esses conflitos assim às vezes eles seguem noite adentro e isso ocupa um grande efetivo da polícia e pode ser que nas próximas horas nós temos confrontos aqui em porto alegre nós já estamos tendo confrontos lá em via mão que é uma das zonas assim de risco aqui de porto alegre aqui que já está dominada pelo tráfico né tanto que os os traficantes anunciaram em cadeia nacional que cadeia nacional cadeia estadual mas deve ter ido para nacional que quem entrasse lá em via mão ea tomar tiro e isso é uma verdade saiu isso aí nos principais veículos de telecomunicação referente aqui o meu estado né que é porto alegre e agora nós temos um problema agora voltado para o rio pelo que eu entendi que não é muito agradável se isso realmente de fato foi verdade que o rio de janeiro tá com efetivo de policiais menor do que a criminalidade ea marginalidade eo tráfico e as facções lá no rio de janeiro isso é um problema que nos próximos dias provavelmente vai se tornar bem visível até porque tem tem ordens judiciais de que a polícia não pode atuar totalmente lá então isso agrava mais ainda a situação eu não sei a que ponto pode chegar mas eu fico preocupado pelo povo do rio de janeiro espero que não aconteça nada de mais grave fiquei com as notícias acompanha o canal descreve no canal falou um abraço a todos aí escreve aí que aguenta aí que vai ter uma uma dica gastronômica logo mais aí que eu vou falar para vocês para quem gosta de maonese maonese maionese então tá a todos aí um abraço e acompanha e descreve no canal